A FILA O que é que você está fazendo? Eu sou oficialmente o primeiro da fila Pessoal, com certeza esse é o primeiro fanático a chegar Estreia em 18 dias Isso vai ser fantásmico Eu vou ser a primeira pessoa na fila Mas não pode ser Eu sou o fã número um dessa aventura cinematográfica Eu sou o fã número um da fila Eu sou o fã número um da fila Eu sou o fã número um da fila Ei, que ideia é essa? Quem foi a roça perdeu a carroça, pica-pau Eu estou aqui a 282 dias, 13 horas e 28 minutos, amigo E esse lugar aqui é meu Vamos decidir na moeda A cara eu ganho Eu vou remitar nas filas pra você, meu amigo Eu volto já Ai, o cachorro quente é um cachorro quente, né? Seu cachorro quente grátis aqui Tudo que você puder comer é só comer Vamos lá É um cachorrinho, é só sair da fila e pegar Eu sou o vegetariado São oito mangos Acrescente um negocinho aí na conta Que demente, meu herói Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tchau, tchau, baixinho chato. Esse cara tá começando a me deixar nervoso. É assim. Você ganhou. Pode ficar com o lugar. Ai, pode ser contagioso. Não vai querer ficar perto de mim. Ai, é melhor você ficar o mais longe que puder. E parece que você está mal mesmo, garoto. Eu posso fazer alguma coisa? Não vai ver o filme sem mim. Estreia hoje. Ah, é? Não, 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 pica-pau. Não morra, não morra. Eu farei qualquer coisa pra ajudar. Fechado. Eu vou te ensinar a não se aproveitar da minha compaixão, pica-pau. Uma, por favor. Ah, muito obrigado. Vim da fila, amigo. Vim da fila, amigo. Nada de furar. 300 dias, 8 horas e 37 minutos na fila por água abaixo. Droga. Droga. O ingresso não vai... Parabéns. Você é um milionésimo fã do filme aqui para ver o senhor Alias contra o Dick Demente. E aí, eu já fui o primeiro. Mas agora você ganha o incrível kit espião. E mais, você pode escolher qualquer assento do cinema e terá convites durante a vida inteira. Opa! 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 Dá licença. Eu quero que fique com isso por tudo que significamos um para o outro. Tem ressentimentos. Sim. Mais claro. Oh, otário. Hehehe! 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 Hehehehe! Hehehehe! . BB Abutre. Distribuição Universal. Versão Brasileira... Herbert Richels E se ainda publicam o anúncio? Serviço profissional de babás para gente rica e famosa? 500 pratas a hora? Devem ter muita grana enfurnada depois de cuidar de tanto filho de rico. Parece que eu tenho muito o que fazer. Serviço de babá do pica-pau Bancar a babá vai ser moleza! Tragam as pestinhas, tragam a grana, eu quero é faturar! Alô, serviço de babá do pica-pau? Aqui é a velha senhora Abutre. Poderia cuidar do Júnior enquanto eu mando polir as minhas joias, gracinha. Minha nossa, minha primeira cliente! Nossa, que rapidez! Tô indo! Olá! Nossa, que coisa pesada! Tragam as minhas joias! Tragam as minhas joias! Ah, mas que neném escandaloso! Todo neném chora ao sentir fome. Ah, e você quer fazer uma boquinha? Isso, já entendi. Bebê. Enquanto o otário tá ocupado, eu vou procurar onde ele guarda a granulina que ele ganha. Todo neném precisa de vitaminas. Eles não comem comida de adulto. Aqui só tem comida de adulto. Ahá! Cadê a grana? É melhor eu ir pegando o que der. Aguenta aí, guri! Vou pra aí no instante. Eu já vou, bebê monstro! Gostou hoje, hein? Uhum... 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 Ah, o que que eu faço? Eu não tenho fraldas. Ah, mas eu posso improvisar. Hã? Aqui é a fraldinha do neném. É auto-adesiva, inclusive. Pra trocar a fralda, cole a parte B na parte C, cole a parte D na parte C e assim por diante. Ai, que nada! Vamos ver aqui. Ih, não ficou bom. Ficou ruim? Talvez seja assim. Não ficou bom. Então, neném agora tá sequinho? Uhum... Aqui, neném. Brinca com isso aqui direitinho, enquanto o titio vai ler o jornal, tá bom? O neném não é neném. Deve ser esse sujeito aqui. Ih, eu reconheço aquela cauda cheia de penas. Aquele pilantra. Ô, neném! Neném, tá cansadinho de brincar por aí, tá, neném? Coisinha linda. Olha só, já é tarde. Hora de naninha. Dorme direitinho e sonha com os anjos, tá, neném? Uhum, a propósito, eu não tenho ursinho, mas eu tenho um equivalente legal aí. Olha só. É um fechugo de verdade. Ufinho, ele é... Bons sonhos. Sim, comissário Gordon, a terceira casa à esquerda. E não se esqueça de mandar a recompensa pra mim, tá bom? Pelo amor de Deus de tua autoridade, precisa me prender. Eu quero ir em cana. Olha, eu não sou bebê não, tá? Eu sou o Zé Curumbo, o perigoso marginal. Por favor, não me deixa aqui com esse pica-pau, não. Ah, 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 ah. Ah, malandro, eu não vejo a hora de voltar pra minha celinha. Beleza, sanduíche de presunto, caldo verde e os meus coleguinhas. Olá, amigo. Aqui é o Everglades. Escondido no fundo de uma selva espessa, ocultam-se os mortíferos e selvagens jacarés, sempre à procura de comida. Opa, lá vem meu jantar. O que será que está no cartaz? Ah, rouba! Ah, grande, gordo. Saboroso! Pica-pau! Ei, apagaram a luz! Quem foi o cabidinho? Bem-vindo, pica-pau. Bem-vindo à casa de saúde do Zé Jacaré. Casa de saúde? Você está doente, muito doente. Eu estou? Puxa, você está mal. Mal? Mal? Muito mal. Você precisa de um banho mineral. Sabe de uma coisa? Já estou me sentindo bem. Pimentão. Pimentão. É pelo banho mineral. Tchau, cara. Calaí, chapa. Sua aparência ainda não é muito boa. Isso, sente-se ao sol ou deixá-lo corado. Ele é um jacaré bem bonzinho. Use estes óculos e relaxe. Um pouquinho de loção. Óleo de cozinha. Um pouquinho de bronzeador. Amaciador de carne. Algo está cozinhando. Espere um momento. Um momento. Isso não é uma casa de saúde. É uma lanchonete. É, e você é o meu prato. Mas peraí, cara. Você não vai me comer. Veja, eu sou um monte de ossos. Pegue, veja mais de perto. Só tenho ossos. Mas se você está mesmo com fome, eu vou te arranjar um hambúrguer. Aqui está. Bom apetite. Obrigado. Está bem como eu gosto. Muito ketchup. Essa cidade é pequena demais para nós dois. Vou me mandar. Perigo, cuidado com os crocodilos. Volte aqui, seu assalto especial. Muito bem, meu pudizinho de penas. A sua hora chegou. Saia daí, pica-pau. Você está cercado. Saia caiu na armadilha. Armadilha A, R, M, A, I, 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 I. Você viu um pica-pau com cara de trouxa passar por aqui? Pica-pau? Ele ter um bico grande como esse? Isso mesmo. Tinha topete engraçador. Como este? Como este? Isso mesmo, isso. Ele entrou na minha tenda. Obrigado, chefe. Muito bem, pica-pau. Você está frito. Ei, o que está havendo? Ei, eu quero sair daqui. Não, não. Socorro, socorro, socorro. Está na hora. Está na hora. Socorro. Tire-me daqui. Socorro, o que está havendo? Eu quero sair daqui. Solta-me. O que estará passando no radar esta noite? Puxa, vejam só. Um bang bang para adulto. Esse lugar é meu. Rápido, pessoal. Vamos lá. Entramos ao vivo em cinco minutos. Distribuição Universal E aí, meu irmão, o que está havendo? É o banquete de premiação da Almôndega de Ouro. É a maior gororoba dos chefes suecos. Ah, eu tenho certeza de que irei para casa com o prêmio do melhor Almôndega esta noite. E aí, pica-pau, o que me diz de uma refeição grátis e de ganhar uma grana fácil? Comida grátis e grana fácil. Ih, falou com um passarinho certo. Preciso de um ocupante de assento para o programa de premiação. Quando um convidado sair da mesa, sua função é sentar na cadeira dele. Assim, o lugar sempre parecerá cheio. Coma o que quiser. É só ficar sentado até o dono do lugar voltar e ver o convite dele. Temos muitos penetras. Puxa, minhas três coisas favoritas. Ser o centro das atenções, comer tudo o que eu puder e ficar sentadinho a noite toda. Voltaremos com o programa de premiação da Almôndega de Ouro depois dos cobertos diários. Almôndegas, espéguas, espéguas, eu preciso ver se são tão gostosas quanto as minhas. Um assento vazio, vai, vai, vai. E aí, quando comemos? Oh, um ocupante de assento é tão tragouche. E agora voltamos com uma premiação. Oba, aperitivos. Essa Almôndega estava recheando de rosa-bif. E aí, o negócio é esse? Esse lugar é meu. Ah, é? Cadê seu convite? Parece que eu perdi. Então, se você não achar o convite, esse lugar aqui é Grupica Pau, ocupante de assento de primeira classe. Mas eu sou Leandro, grande chefe suéco. Chih! Ah, ah, ah. Desculpe. Chih! Ah, 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 ah! Shhh! Ah! 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 Um, 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 piquem malintang! Hey! Ah! Oh! Oh! O prêmio para a melhor almôndiga de guarnição vai para Gutter, Gustafsson! Bravo, meus parabéns! Muito bom! É isso aí, gente! Aplaudam! O que é isso? Mas que petulância! Me solta! É minha cadeira! Saia daí! Eu exijo que você retire o pica-pau da minha cadeira antes de eu ser relento ao chefe sueco do Arnold! Claro! Mostre seu convite! É pra si! Espera! Não pode fazer isso comigo! Eu fui o pionero da almôndiga e banho maria! Aquele pica-pau maluco está frito! Pode apostar! E agora? Vamos receber o nosso próximo apresentador mundialmente famoso! Pica-pau! Sou eu! Estou prestando! Não está funcionando? Obrigado! Tudo bem, gente! Valeu! 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 Tudo bem, turista! Apenas com essa força! Valeu! O prêmio de melhor chefe sueco do ano vai para... O prêmio de melhor chefe sueco do ano vai para... O vencedor é... O senhor Leãocio! O senhor Leãocio! O que é o vice de acreditando? Basa da ordinção! Não vai aprender. Obrigado, 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 obrigado! Eu gostaria de dizer que... Ai, eu tô no meu lugar! A minha cadeira! Eu não posso deixar a minha cadeira ao fim de Deus, hein? Uma pequenininha fofinha almofadinha. Eu tenho o meu pai e a minha cadeira. Eu estou tão feliz! Rapaz, que show! Ação, drama, suspense! Ouça, ouça, ouça os aplausos! Você deu ao môndega de ouro o que ela precisava! Que tal apresentar o programa do ano que vem e comer à vontade? Ok, negócio fechado! Ah, eu o conheci quando ele era só um ocupante de assento. Pica-pau, pica-pau, pica-pau! MAU TEMPO Ah, essa não! Outro dia de chuva! Ah, ah! Toda esta chuva vai passar, já tem que chegar meu sistema de controle de tempo. Pode apostar! Esteva é de controle de tempo para o Sr. Leôncio! Oh! Chuva! Chuva! Vai embora! Varei o sol brilhar novamente! O sol forte chegando! Ah! Chuvas e trovões, cá estou eu! Ah, está funcionando! Está funcionando! Está funcionando uma festa de arromba na piscina de Leôncio! Hum, convite! Festa na piscina do Leôncio! Iá! Não, festa na piscina do pica-pau! Iá! Ih, hi, 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 hi Ah, hai! Hihihi Hahahaha! Não me leve a mal, mas nada de penetras. Você vai ver, pica-pau, eu te pego. Eu vou dar uma lição no pica-pau, ladrão de convidados. Agora preste atenção, eu vou dar um mergulho espetacular. Um salto mortal. Onde está aquele ladrãozinho safado? Tempestade. Ei, pessoal, há muito sol e diversão aqui. É uma festa dançante. O que é isto? São almúndegas suecas. Eu mesmo preparei. Aceitam saborear almúndegas suecas? Ai, gente, que nojo. Ei, meninas, que tal virem a uma verdadeira festa dançante? Vamos, vamos embora. Agora? Oh, mas espera aí. Ouça, seu desmancha parzeres. Estas são minhas convidadas. Tá, tenha calma, Leôncio. Opa, pica-pau. Bom, eu vou tomar um banhozinho. E quando eu voltar, vocês vão ter um pica-pau novinho em folha. Agora que já tomou banho, eu vou ajudá-lo a se enxugar. Chegando. Opa, pica-pica. Ah! 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 Neve. Ai, minha sala de estar! E mais uma vez, hoje fará muito sol no sul, com cerca de 30 graus no vale e 35 na área urbana. Mãe, gente! Eu nunca vi um galinheiro no qual as galinhas não cacarejam! Então, pode me dizer o que está havendo aqui, amigo? Ah, eu vou acabar com você porque você acabou com a minha festa! Agora, para animar um pouco as coisas, um pequeno terremoto! Seu safado! Ah! Nossa! Quantos botões por aqui! Não sei nem por onde começar! Que tal essa? Tempestade! Oh, essa não! Eu vou acabar com ele ou não, bichão! Você dá ótimas festas! Eis o meu bilhete, pica-pau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 t Tudo por hoje chega. Um momento. Que tal uma foto para a publicidade? Sorria! Esta é uma noite de galas, senhoras e senhores. Esta noite, o famoso astro Pica-Pau colocará suas impressões no saguão do teatro chinês. Um momento, sim! Uma foto para a publicidade. Que beleza! Férias, finalmente! Longe dos cenários de Hollywood. Chega de cenários pintados. Scoop Smith, revista O Bisbilhoteiro, fotógrafo. Nada de câmeras. Isto é que é vida. Oh, oh, já tem um furo. Oi, lembra-se de mim? Sou Scoop Smith, eu reconheci você. Você é o Pica-Pau, o grande astro do cinema. Bem, eu só vou tirar umas chapas. Faça uma pose. Tem que dar um jeito nesse cara. Ele vai arruinar minhas férias. Ei, que tal? Ficou linda, não? Hum, só tem um defeito, Trupe. Scoop. Oh, sim, está muito perto. Aqui está bom? Ah-ah, ainda não está. Pode afastar mais um pouquinho, Flupe? Scoop. E aqui? Não, não. Ainda está perto. Mais pra trás. Aqui está bom? Está quase bom. Afasta só mais um pouquinho. Bem, ok. E agora, está bom? Pode tirar agora. Estupe. Escoop. Mas que tocha. Eu vou tirar o retrato do Pica-Pau no seu habitat natural. Ele vai tirar a minha fotografia. Não é gozado? Hum, que velocidade será que ele usou? Olha aqui, Flupe. Se quiser fotografar um pássaro, tem que pegá-lo primeiro. Pega aqui. Sozinho, afinal. Vem, meu amigo Dupe. Scoop. Bem, sorria, por favor. Claro, vou gargalhar. Oh, puxa vida. Cheguei perto. Eu vou tirar o retrato do Pica-Pau nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida. Ei, Pica-Pau. Ei, Samidinho, você vai posar para o retrato nem que eu tenha de amarrar você pra isso. Agora dê aquele sorriso largo e feliz. Pois não, estúpido. Escoop. Oh, não quero nem ver. Legal, este aqui é foco de ação. Como assim, ninguém assiste o meu programa? Cozinhando com Rufus Ladufus sempre foi o, como você diz, a maior audiência dessa emissora. Ouça essa carta de um senhor Chiri Willy. Caro senhor Rufus, que sou eu, por favor, enviem-me todas as suas receitas, inclusive os ingredientes. Não se pode ter uma melhor crítica para o programa de culinária. Oi, chefe, qual é o problema? O que foi? Wilbur, nós temos que melhorar o programa ou o chefe vai me demitir, sabia? Ah, é como eu sempre digo, o senhor precisa apresentar mais pratos exóticos. Tanta crepe sucete. Uma ideia bateu no meu fantástico cérebro. Eu tenho que apresentar mais pratos exóticos. Encontre aquele pinguim e vamos arrebentar. Cozinhando com Rufus Ladufus. Eu sou o seu humilde cozinheiro. E hoje nós vamos preparar o prato mais exótico que vocês já viram. Olha, você não é a minha ideia de exótico, mas acho que dá para o gasto. Prontinho, no ar em cinco minutos. Olá, vamos dar as boas vindas ao meu fã número um, que é você. Recebi a sua carta e bem-vindo ao programa, entendeu? Provavelmente vai querer tomar um banho quente após a viagem, não é? Agora todo mundo vai assistir o programa, não? Levanta aqui sua coisinha. Eu fui, como vocês dizem, cozido no meu próprio caldo. Volte aqui, seu chato de galocha. Eu tenho um programa para apresentar. Chef, isso não é programa de hidromassagem. Entramos em cinco minutos. Então é melhor encontrar aquele pinguim, não? Não. Sim. Pinguim! A água ainda não está pronta, sabe? Então, ao invés disso, vamos preparar uma torta de quiabo. A torta de quiabo com o pinguim exige um delicado estilírio de temperos e amor. Então, me acompanhem até a prateleira de temperos. E pegaremos lindos temperos. O que vocês acham? É, deixe-me ver aqui. Nós vamos fazer esses ingredientes cantarem como grilos num domingo abafado. Seja lá o que for. Beleza, o diabo. A torta de quiabo com o pinguim me deixa tão, como se diz, emocionado. E por que não fazer uma pausa enquanto a massa cresce? E depois daremos um jeito naquele pinguim de vez. Quem apagou a luz? Jerefe, chefe! Você pegou o pinguim? Ah, eu não consegui achar o pinguim, mas encontrei um animal ainda mais exótico para melhorar o programa. O que a senhora acha? Oi, amigo. Encontre o pinguim! Sim, como eu estava dizendo, você não pode servir uma iguaria exótica como a torta de quiabo com pinguim e pinguim com quiabo e quiabo sem a devida mesa preparada. Enquanto meu assistente dá os toques finais na torta, eu vou mostrar como é que se deve fazer uma festa com as devidas ornamentações. Uma coisa eu digo, nada melhor na vida do que a pontualidade e perfeição. E por isso que o Rufus sempre recomenda. Santa mãe do céu! Melhor dizendo, às vezes você tem que tomar cuidado com o alimento. Vamos fazer uma pausa aqui para limpar o estúdio e depois teremos a torta de quiabo com pinguim para todos e boa noite. Agora te peguei! Jeff, acho que eu encontrei um animal ainda mais exótico do que o último. Por acaso, seria um pinguim? Odeio frutos do mar. Onde é que está aquele pinguim danado? Chefinho, não, por favor. O programa volta em cinco minutos. Não me importa o programa, Wilbur. O programa acabou. Cozinhando com Rufus Ladufus, eu sou o Wilbur. Oi, senhor. Eu posso explicar. Olha, é... O quê? A mesa telefônica está piscando mais do que árvore de Natal, por isso eles amam o pinguim. O Wilbur. Vá pegar o meu livro de receitas e vamos descobrir um novo modo de preparar pinguim. Wilbur. Ele que está fazendo o salto imediatamente. O programa agora é seu, senhor. E eu não posso deixar que nada lhe aconteça. Então, qual é o tema do episódio de hoje, chefe? Ah, bem-vindos ao Cozinhando com Chili. Hoje vamos preparar... Lagosta com quiabo. Opa! Ah, não vai não. Eu não sou ingrediente. Sou um grande chefe. Eu voltarei. Vou preparar você. Você verá. Anzol e Isca. Chilli Wee. Ei, mano. Assim a lata perde todo o calor. Sabe quanto custa para aquecer esta lata? Olha, a menos que pague a conta, mantenha fechada a porta. Tá? Ei, cuidado com isso aí. Pode acertar o olho da gente com isso. Vamos pescar, pessoal. Vamos nessa. Vamos sair desse gelo. E agora, dicas com Clive e suas iscas. Você está com fome? Tem vara e anzol. Ora, se não pode pescar com as iscas especiais do Clive, não vai pescar nunca. É, se não ficar satisfeito com a minha isca, vou devolver o seu dinheiro e lhe darei uma maior e melhor, totalmente grátis, até pegar o seu peixe. Chilli Wee. Iscas especiais do Clive. Permita-me apresentá-lo aos itens do meu catálogo de iniciantes. Catálogo de iscas para pesca. Primeiro, nosso catálogo de iscas especiais. Larvas de moscas. Depois das genuínas larvas de moscas. E, finalmente, a minha incubadora. Primeiro, você coloca as larvas nela para que possam amadurecer. Depois, terá que ensinar truques para elas, para atrair a atenção dos peixes à vontade. Depois, precisa alimentá-las para que cresçam bastante. Agora você está pronto para pegar qualquer tipo de peixe com essas moscas. Não, por favor, você nos criou, nos alimentou, nos ensinou a fazer isso assim. Não, não nos enfie no sol. Isca Carpa Ei, 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 ei. Dá uma licencinha. Eu estou a fim de ler a parte de esportes. Quem é que você pensa que é, hein? E vê se não me interrompe. Você está me ouvindo, cara. Ainda não notou nada. Nada que tenha a ver com iscas. Veja o catálogo. Página 12. Sempre que você devolve uma isca, você recebe uma isca maior, tá? Então, devolva-me e Clive mandará uma isca bem maior. Uma que dá até para comer. Está dando para entender agora? Se você não ficar satisfeito com a minha isca, Eu prometo devolver o seu dinheiro e lhe mandar uma isca maior e melhor. Totalmente grátis até pegar o seu peixe. Mas o que é isso? Outra devolução? De volta ao Renatente. Mas o que é que esse cara queira? Afinal, ele vai me quebrar. Toda isca que eu mando, ele devolve. Eu já enviei todos os tipos de isca que eu conheço. Ei, gente, comigo! Depressa! A última é um pinguim. Com ela, poderá pegar até baleias. Só que essa isca já acabou. Ah, nada melhor para um comerciante do que ver o seu cliente satisfeito. Nós voltamos! Mas o que é que foi? Bom, você nos alimentou quando éramos pequenas. Vamos retribuir um favor. Não é isso, pessoal? Área de pesca. Lembra-se do que nos ensinou? Veja isso! Não, não, não! Não pode me pegar! Eu vou te levantar! Eu vou te atender! Eu vou te empurrando! Eu vou te answeredar! Eu vou te atender! Amargo, deserto, de um frio congelante Aqui os navios ficam presos no gelo por meses E então a comida termina E os homens fortes, em silêncio, ouvem a agonia da fome Pare de rogar Pare com isso, pare, eu já disse Os suprimentos se atrasaram só dois dias Mas por aqui, um dia, dura seis meses O avião de suprimentos Corrida Ei, espere, espere, jogue aqui Espere, espere, espere Espere, espere Jogue aqui, espere Jogue aqui Jogue aqui, bem neste ponto Opa, a comida vem vindo aí Vejo Opa, a comida vem vindo Opa, a comida vem vindo Diga-me, filho Filho, do que você está pensando O que você está vendo, filho? Me diga, o que você está vendo? Alguém por aqui? Não vejo ninguém Só tem nós dois aqui Eu estou desconfiado que o meu amiguinho está pensando que eu sou comida Tenho que fazê-lo entender Agora escute, filho Pinguins não comem cachorro E eu sou um cachorro Uau, uau, viu? Eu acho que ele entendeu Estou achando que esse pinguim está querendo me fritar Tem que fazer alguma coisa e rápido Vou mandar o S.O.S. pedindo mais comida S.O.S. S.O.S. Mande costelas de porco, galinhas, mortadelas e ueifos Está cheirando o ueifos E eu ueifos Oba, oba Recebido ueifos Muito obrigado Puxa, isso é que entrega roupa Desenvolucro E aí ... E aí 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 Corrida! Corrida! Ei! Espere, espere! Jogue aqui, aqui deste pontão! Jogue aqui, bem aqui deste ponto! Lá vem corrida! Lá vem corrida! Lá vem corrida! Ah, Gunda! Você é meu elefante real favorito! Eu te dou amendoins! Ah, Gunda quer mais amendoins! Gunda! Sumiu! Roubado o elefante real do Rajá! Em pé! Em pé! Em pé! Levante-se seu pé chato! Você agora é meu elefante e vai me obedecer! Alô! Você tem um elefante roubado aí? É! Abram em nome da... Quieto! Fiquem com essa boca fechada! Tenho que escondê-lo rápido! abram isso aí! Muito bem, considerem-se preso! O velho truque da corda indiana! O velho truque da corda indiana! Ué, mas como ele fez isso? Ah, se existir um elefante por aqui, eu o acharei! Eu vou dar o grito de chamada do elefante real! Eu tenho que tirar aquele baú de lá! Ah, Afonso do elefante! Não tenha medo, Gunda! Eu vou te salvar! Ah, como fez isso de novo? Quieto! Ah, pegadas de elefante! Estou na pista certa! Ah, o caso está encerrado! Oh, desculpe-me! Você viu um elefante por aí? Sim, ele subiu lá! Você precisa de um médico que veja seus pés! Hã? Ah, não sei como um elefante pode fazer isso! Era o que eu pensava, uma armadilha! Inspetor Willoughby! Famoso criminologista e conhecido mestre do mistério! Hum, sou eu, pessoal! Olá! 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 票 Eu vou espalhar esses amendoins e, quando o elefante vier comê-los, eu agarro. Ora, quem levou os amendoins? Adeus, senhora Willoughby! Adeus! Adeus! Aqui está, Rajal, o seu elefante real. Gonda! Meu lindo bebê! Venha com o papai! Bem, o caso está encerrado. Agora, o truque da corda indiana. Tchau, tchau!